Ah parou, bota a mão no carro, bis ficar de quatro, bota a mão no carro e ficar de quatro Ela bota a mão no carro e ficar de quatro, ela bota a mão no carro e ficar de quatro Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão, sucesso! Fica de 4, bota mão Bota a mão no carro, bota a mão Vai, 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 vai Bota a mão O maestro falou da açúcar Fica de 4, bota a mão Esse é o pagodão da Bahia, legal Dentro do carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro Bota a mão no carro E fica de quatro Bota a mão no carro E fica de quatro Ela bota a mão no carro E fica de quatro Ela bota a mão no carro É pra tocar no paredão vem que vem Boa! Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão De quatro Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão Celo estourado Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão E fica de quatro Bota a mão, bota a mão no carro E fica de quatro Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quatro Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão Sucesso!